Este grave acidente envolveu três veículos na rua Itacolomi, na quadra onde se localiza o hospital Tereza Mussi, em Pato Branco. A violenta colisão envolveu este veículo Focus, onde estava apenas o seu condutor, que após perder o controle de direção, bateu forte no poste que quebrou na base, caindo sobre um veículo Corolla, que estava regularmente estacionado. E a ponta do poste atingiu ainda este veículo Nivus, que estava estacionado regularmente do outro lado da pista. O motorista do veículo Ford Focus ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Uma equipe do SAMU, após o trabalho do Corpo de Bombeiros, retirou a vítima do local, conduzindo a UPA, com ferimentos generalizados, mas conscientes e sem risco de morte. Sargento Edson Antônio, do Corpo de Bombeiros, falou sobre a situação do local. A gente foi acionado pela equipe do SAMU para prestar apoio em uma colisão alto anteparo, nos informando que a cena era insegura devido à colisão com o poste e ter caído e a rede estar no chão. A gente chegou aqui e se deparou com essa cena que vocês veem, o poste caído com a rede elétrica e transformador, sobre um veículo que felizmente estava só estacionado, não tinha ninguém dentro dele, e o outro veículo sobre a calçada com a vítima dentro. A gente avaliou, viu que não tinha risco de descarga elétrica e conseguiu acessar o veículo para a retirada dessa vítima. Agora é aguardar a copé ou sua terceirizada para que faça a remoção do poste e para que a gente consiga dar continuidade no trabalho da limpeza desse óleo para que ele não atinja a rede pluvial. As causas do acidente não foram determinadas. O motorista do Focus estava sozinho e o que se sabe é apenas que o acidente ocorreu por volta das quatro horas da madrugada desta segunda-feira.